Nova geração de ônibus rodoviários Scania, Euro 6 O ADAS, protegendo passageiros, motoristas e outros usuários da estrada Entre as muitas características impressionantes da nova geração de ônibus da Scania Destaca-se o Sistema Avançado de Assistência ao Condutor Como uma ferramenta para permitir um transporte de ônibus seguro, tranquilo e econômico No trânsito de hoje, dirigir um ônibus urbano, intermunicipal ou turístico não é fácil Você está constantemente atento a outros usuários da estrada Às vezes menos cuidadosos Enquanto isso, você tenta cumprir seu horário e garantir que sua preciosa carga de passageiros Chegue de A a B com segurança e conforto O Sistema Avançado de Assistência ao Motorista, o ADAS, da Scania Ajuda os motoristas a lidar com essas demandas É um sistema eletrônico de software, sensores e câmeras que aborda interações com usuários vulneráveis da estrada Pontos cegos no trânsito e mantém a distância do veículo em trânsito intenso Atualmente o volume de tráfego aumentou enormemente com tantos veículos diferentes na estrada O que significa mais riscos em potencial para os condutores Os motoristas também precisam se concentrar na emissão de passagens e no atendimento aos passageiros É claro que eles ainda precisam prestar atenção à estrada o tempo todo Mas o ADAS é um sistema muito inteligente que dará aos motoristas uma ajuda significativa O Advanced Adaptive Cruise Control é bom para todos os tipos de ônibus E para os motoristas de ônibus urbanos A função de paragem evita a necessidade de frenagens bruscas Enquanto a função de intervalo de tempo garante uma viagem confortável nas estradas para passageiros e motoristas Outra característica importante é o sistema de alerta de colisão de usuários vulneráveis na estrada Está disponível em ônibus com o volante à direita, a chamada mão inglesa e à esquerda Como é o nosso caso aqui no Brasil E é ativada entre 0 e 36 km por hora É particularmente útil para ciclistas e pedestres próximos ao ônibus Será obrigatório na Europa para todos os tipos de veículos existentes a partir de 2024 Os ônibus costumam entrar e sair dos pontos quando pegam passageiros Com tantos usuários da estrada hoje em dia, alguns talvez menos cuidadosos que outros Existe sempre o risco de acidentes Por isso essa função é uma verdadeira ajuda A função Blind Spot Warning, que seria aviso de ponto cego Funciona em velocidade de deslocamento Usando um sensor na lateral do veículo para detectar e avisar o motorista Se outro veículo estiver do ponto cego do motorista, em uma faixa adjacente Isso mantém o motorista e outros usuários da estrada seguros Estão também em desenvolvimento o Lane Keep Assist O Lane Change Collision Prevention E ainda os alertas de sonolência e desatenção do condutor O pacote ADAS tem um custo adicional, mas é obrigatório para os operadores de ônibus Devido ao seu potencial de redução de custos A grande quantidade de ônibus e o tráfego nas estradas Tornam os acidentes quase inevitáveis Mas o ADAS pode ajudar a evitar esses tipos mais comuns de acidentes E manter felizes os motoristas As primeiras reações das empresas que utilizam o sistema foram unanimemente positivas O ADAS pode deixar realmente o motorista feliz Se o motorista estiver feliz e seguro em seu trabalho Os passageiros também estarão seguros, confortáveis e felizes E acima de tudo, os usuários da estrada estarão mais seguros Veja aqui os principais recursos do sistema ADAS da Scania Como o controle de cruzeiro adaptativo avançado Que ajuda o condutor a manter um intervalo de tempo constante no trânsito A velocidades até 0 km por hora No engarrafamento, o veículo para automaticamente O aviso de colisão de usuários vulneráveis na estrada Um sensor de radar e uma câmera detectam e alertam o motorista Sobre usuários vulneráveis Que se movem em baixa velocidade perto do veículo Como ciclistas ou até mesmo pedestres Existe um sistema de alerta de três estágios Se o veículo estiver próximo de um usuário vulnerável Acende-se uma luz âmbar do lado do passageiro da coluna A O segundo estágio vê a luz âmbar e começa a piscar E o banco do motorista começa a vibrar Se o usuário se aproximar ainda mais A luz fica vermelha e a vibração do banco do motorista aumenta O aviso de ponto cego utiliza um sensor na lateral do veículo Para detectar e avisar o motorista Se algum outro veículo estiver em seu ponto cego Em uma faixa lateral próxima Algumas tecnologias de segurança que são grandes aliadas dos motoristas De assistentes de direção a refinados sistemas de treinagem Os avanços tecnológicos do setor também chegaram à segurança dos veículos Que o conforto dos motoristas possui impacto direto em seu desempenho Não é segredo para ninguém, não é verdade? Mas o que compõe o conforto? São vários os atributos que podemos mencionar Da ergonomia ao clima e a facilidade de dirigir determinado veículo Caminhão ou ônibus Mas um só aspecto permeia tanto o conforto dos motoristas Quanto a performance dos veículos E os resultados da operação Isso é a segurança A segurança é essencial para o sucesso de qualquer operação E diversos protocolos visam tornar esse aspecto ainda mais recorrente Nas frotas brasileiras Desde métodos de direção defensiva Até tecnologias específicas Que garantem mais segurança aos veículos A lista de tecnologias de segurança Inclusive é até bem grande Pensando nisso Decidimos falar um pouquinho mais Sobre algumas das principais tecnologias de segurança Scania E como elas podem ajudar na sua operação É o caso do controle de cruzeiro adaptativo Que mede a distância do veículo à frente Auxiliando o motorista a manter uma distância constante entre os veículos Reduzindo assim a possibilidade de colusões Outra é a frenagem de emergência avançada Que funciona como um assistente de frenagem para o motorista Responsável por medir a distância e a velocidade de qualquer veículo na pista A tecnologia detecta aproximações que colocam o motorista em risco Podendo intervir e realizar uma frenagem de emergência total ou parcial Uma outra tecnologia útil é o aviso de saída de faixa Como o próprio nome diz Monitora e sinaliza o motorista quando o veículo sai das faixas de rodagem de forma involuntária Evitando colisões laterais, derrapagens e até mesmo tombamentos Depois podemos falar da conectividade Também uma das principais tecnologias do setor Contribuindo tanto para a performance e eficiência da frota Quanto para a sua segurança Por meio da conectividade você pode acompanhar cada detalhe da sua operação Desde a localização em tempo real dos veículos Até a forma como eles estão sendo conduzidos E também é possível analisar e compreender aspectos relacionados à sua manutenção E oferecer as soluções mais adequadas ao seu veículo O que facilita a rotina de manter as manutenções em dia Impedindo que problemas passem despercebidos e causem algum imprevisto na estrada Além disso, quando falamos em segurança e conectividade Também precisamos citar o Scania Zone Speed Control Novidade da marca Esse módulo adicional permite limitar a velocidade dos veículos em áreas pré-definidas Por meio de criações de geocercas Ele emite alertas ao motorista no painel de instrumentos E altera o comportamento do veículo Limitando o pedal do acelerador Assim as viagens ficam ainda mais seguras e econômicas Bom, e chegamos ao Scania Driver Service Que combina o Scania Driver Training O Scania Driver Support e o Scania Driver Coaching Esse combo de serviços voltado aos motoristas é fundamental quando o assunto é segurança Tudo começa com o Scania Driver Training Que oferece treinamentos teóricos e práticos sobre manutenção preventiva Direção eficiente e segurança Cobrindo todos os aspectos da condução profissional Em seguida, o Scania Driver Support ajuda os motoristas a manter suas habilidades e complementa o Driver Training Usando sensores no veículo, esse dispositivo digital oferece orientação imediata no painel de instrumentos Mostrando ao motorista como a treinagem, a aceleração e a troca de marchas Aferta a segurança e o consumo de combustível Por fim, o Driver Coaching oferece orientação ativa e personalizada para seus motoristas A partir da conectividade presente nos veículos Scania O instrutor observa os dados de condução E faz uma análise individual baseada em parâmetros Como consumo de combustível, uso dos freios, aceleração e marcha lenta O Scania Driver Services, além de ser um poderoso aliado para tornar a operação mais eficiente E utilizar a performance dos motoristas Traz mais segurança para a operação, evitando problemas em sua raiz